Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top fundos imobiliários para se aposentar, para aposentadoria. Por quê? Sempre vocês me perguntam isso aqui. Carol, eu quero me aposentar o mais rápido possível. E a nossa intenção é essa, né, Renanzinho? Eu já estou olhando esse vídeo com os olhos arregarados. Já está ligeiro. Então, eu vim falar aqui, top fundos imobiliários para aposentadoria, para você estudar. Inclusive, vou falar se eu tenho na carteira. Nem sempre são os mais baratos, que estão com desconto. Mas são fundos que, na minha opinião, são bons. E eu trouxe também indicadores, explicações do porquê. Então, fica até o final do vídeo, que vai ser muito interessante. Antes de mais nada, meu amor, vou pedir o seu like. Já vem aqui, vocês estão me trapaceando, porque está esquecendo de fazer o quê? O like. Quando você dá o like, você me ajuda muito. O YouTube aqui, essa rede gigante, entende que nós somos legais. Que a gente passa conteúdos importantes. Então, minha criatura, dá o seu like. Já vim aqui também. Opa! Dei o like, me inscreva. Já se inscreve no canal. E também ativa o sino para mais vídeos. Certo, Renanzinho? Certíssimo. E olha, fica atento, porque quem quer se aposentar mais cedo, esse é o seu vídeo. Esse é o seu vídeo. Atenção aqui, porque fica demorando para se aposentar. Outra coisa, para de depender de INSS. Para. Eu vejo um monte de gente, outro dia eu estava andando aqui, funcionário. Ah, mas o meu marido trabalha lá, mas ele tem direitos, né? Comentando. Pessoal, ele vai pagar a aposentadoria? Ele vai viver da aposentadoria? Não vai, criatura. Não vai, é óbvio. Já não consegue pagar, infelizmente, os idosos hoje. Imagina nós como crescermos. Então, faz a regra clara. Eu faço a minha parte, você faz a sua, ok? Vamos falar um fundo que eu gosto bastante, gente, que você vai me perguntar qual setor você mais gosta. Eu gosto de todos. Eu gosto mais de fundo de tijolo do que fundo de papel, mas eu tenho ali fundo de papel e tem que ter, diversificar a carteira. Quando eu falo diversificar, antes de eu entrar no próximo, não é ter 20 fundos imobiliários. Cara, eu estou começando. Quantos fundos eu tenho que ter? Põe ali 8 fundos, se você conseguir acompanhar. 7 fundos, se eu consigo acompanhar, eu tenho que entender o que tem no fundo. Não é, eu vou começar, eu quero ter 20, porque é melhor, vai diversificar. Calma, diversificar é uma coisa, pulverizar e não saber o que está fazendo é outra. Então, cuidado aqui. Está certo, pessoal? Vamos falar de um fundo que eu gosto bastante, que é o KNR11. Coloca aí KNR11. É um fundo que tem uma gestora incrível, que é o Grupo Quineia. É um grupo que é consolidado. Esse fundo, pessoal, ele está listado desde 2010. Tem mais de 3 bilhões de patrimônio. Ou seja, é um fundo resiliente, é um fundo que está bem, é um fundo que muitos iniciantes começam e é um fundo do tipo híbrido, é de tijolo híbrido. Mas como assim, Carol? 50% dele investe, é dividido mesmo, em lajes. 50% no galpão logístico, setor industrial, setor logístico. Está legal? Vamos lá, o que eu gosto desse fundo? Principalmente, é a localização dos ativos. É uma boa localização e os ativos são bons. E isso muito me interessa. Vamos colocar algumas coisas dele? Renanzinho, coloca para mim na tela. Olha lá, né? Grupo Quineia, grupo excelente de gestão. Tem uma cota aqui R$159,36 hoje. Ou seja, com esse valor você já é cotista do fundo. O dividend yield de 7,50% pagou nos últimos 12 meses. O PVP está em 1. Ou seja, o preço justo, o que o fundo oferece, o preço da cota está justo. Liquidez diária, olha lá, 3,90 milhões por dia. Ou seja, é um fundo que tem gente para comprar, tem gente para vender e valorizando. 11,78% nos últimos 12 meses. E olha lá, mantendo essa tela, Renanzinho, olha que bacana. A gente vê aqui a cotação, né? 2019, olha lá, a gente vê aqui muitos investidores entrando para a Bolsa. Entrando em fundos imobiliários. 2020, claro, a gente tem uma derrapada com a pandemia. As lajes ficam paradas, os galpões. Mas já vai voltando ali, devagarinho, oscila para cima e para baixo. Agora, olha aqui na ponta. 2023, a gente já vê que subiu o preço. E o preço agora justo ali, né? No 1, quando a gente fala que está em 1, está justo. Está certo? Agora, vamos falar mais algumas informações importantes? Olha lá, né? Um tipo de gestão ativa. Ou seja, fica aqui em mim, tá, Ren? Ou seja, a gestão... O gestor pode ativamente mudar ali as lajes. De repente, opa, vou vender aqui, vou comprar ali para ter mais retorno, um galpão. Tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano. E a vacância. O que é isso, Carol? É o quanto do imóvel está vago. Quanto mais vago, pior. Está em 3,15%. Para mim, totalmente aceitável pelo fundo que, na minha opinião, é muito bom. Como eu falei, patrimônio grande. 3,86 bilhões. É muita grana, no fundo. E o último rendimento pagou ali um real. Agora, a gente vai ver. Renazinho, põe para mim na tela, por favor. A gente vê a lista de imóveis. Olha lá. São 14 ativos numa capital importantíssima. Aqui é São Paulo. 4 no Rio. 2 em Minas. A gente vê que bons edifícios. Olha lá, né? Aqui tem a Bela Paulista, em São Paulo. Trade Center Botafogo, no Rio. A gente vê aqui bons edifícios. Corporate Buenos Aires, no Rio também. Centro de Distribuição Bandeirante, São Paulo. Volta para cá. Então, são bons ativos. Ou seja, multimóvel. Bem diversificado. Em capitais importantes. Para mim, um ótimo fundo. Veja, é importante ver se é multimóvel. É importante ver se está bem em capitais importantes. É muito interessante alugar um imóvel aqui em São Paulo. Na Paulista, do que lá no interior, de repente, muito longe. Sim ou não? Sim. Então, tem que olhar isso com calma. Está legal, pessoal? Então, fica aqui. Já falei o nosso primeiro, que é um fundo híbrido. Investe tanto em laje quanto galpão, que é o KNRI11. Agora, nós vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que aí é só setor shopping. Shopping Center, que é o XPML11, a gestão do grupo XP. Está legal, pessoal? Gosto dos ativos. Tem bons shoppings. Shopping Catarina, que é grande. Shopping Cidade Jardim, que é um shopping enorme aqui em São Paulo. Então, tem. Tem shopping na Paulista também. Então, são bons shoppings. E a gente sabe, né, Renan? Shopping. Sempre tem uma turminha no shopping. É eu, a minha namorada, aquele no shopping. É o brasileiro todo no shopping, na verdade. E no Cidade Jardim, você sabe que é o hype alto, né? O dinheiro vai alto, o aluguel é alto, logo o dividendo alto. Pô, a gente quer mais é que o povo vá gastar no Cidade Jardim. Vá andar, porque nós somos sócios, não é? A gente vai gastar, não, viu, criatura? Quando eu falo a gente, o povo vai lá pra gastar. E a gente aqui vai continuar investindo no XP, ML11. Vamos dar uma olhadinha? Renanzinho, põe na tela pra mim. Olha lá. Cotação hoje, R$111,12. A gente vê um dividendo de 8,72%. O PVP, alô, abaixo de um pouquinho descontado, bem pouco. Em 0,98. Liquidez diária, 14,22. Milhões por dia. Excelente liquidez. E tá valorizando, nos últimos 12 meses, 17,54%. Ou seja, ainda um pouquinho descontado, mas valorizando, a gente vê aqui. A cotação, nos últimos 5 anos, em 2019, muita gente entrou pra fundo do tipo, né? Na bolsa, em fundos imobiliários, inclusive tijolo. Shopping. E olha o que acontece em 2020. A pandemia derrubou muito, né? Os shoppings apanharam muito, mas já vem se recuperando, graças a Deus. Espero que o mais rápido possível a gente vê aqui. Volta pra cá, algumas informações importantes que a gente falou. Tipo de gestão. Ativa. Muito bom. XP, na gestão, tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano. A vacância, 4,60%. Pra mim, super aceitável. Já esteve maior. Valor patrimonial bem alto, 3,47 bilhões. E pagou aí o último rendimento, 0,85 centavos. Aí vamos dar uma olhada aqui, que é importante. Lista de imóveis. Veja. Bem diversificado. Tem 7 shoppings em São Paulo, 3 no Rio, 2 na Bahia. Amazonas, Minas, Pará e Rio Grande do Norte tem 1. E aí olha lá o que eu falei, né? Os ativos. Fashion Outlet Catarina, que é super conhecido. Cidade Jardim, que é um shopping que é bem alto ali, o padrão. A gente vê aqui, ó, Jardim Shopping Cidade, Caxias Shopping. Então, ou seja, Shopping Parque Belém, volta pra mim. Principais shoppings das capitais, o fundo tem participação. E, como eu falei, shoppings que tem poder aquisitivo alto. E antes de eu falar o próximo, já vem aqui, meu amor. Dá o seu like, ajuda o canal. A gente super agradece, porque ajuda a passar esse canal pra outras pessoas. E se faz sentido, poxa, cara, eu gosto de estar aqui no canal. Dá o seu like e também você fica aqui de balão. Caí, quer estudar? Já vem, viu esse vídeo, se inscreve e ativa o sino. Porque vai chegar novos vídeos. Tá legal, pessoal? Vamos para o nosso próximo fundo, que é um fundo que muita gente me pergunta, inclusive. Que é o ALZR11. Esse fundo é um fundo do tipo galpão logístico. Ele tá no setor industrial, tá no setor de galpão logístico. Olha só, vamos dar uma olhada em algumas informações. Coloca pra mim na tela, Rê. O que a gente vê desse fundo? A cotação hoje, R$115,99. O dividendo de, olha lá, 8,30%. Pagou bem. O PVP é 1,09%. Quer dizer, não tá mais barato. Tá um pouco ali acima. Mas, como eu falei, são fundos para aposentadoria. Liquidez diária, 2,10 milhões por dia. Uma boa liquidez. E tá valorizando 6,75%. A gente vê aqui embaixo, a cotação, a gente vê, né, 2020, inevitavelmente despencam todos os nossos ativos, né, investimentos aqui. Mas, olha, veja ali, né, já subiu e agora já vem se mantendo ali bastante constante. A gente já vê que ele subiu o preço. Agora, volta pra cá, vamos falar informações importantes. É a Alianza que faz a gestão. É uma boa gestora. Fundo também do tipo gestão ativa. Tipo tijolo também. A taxa de administração, 0,20% ao ano. E vacância, 0. O que quer dizer isso? Não tá vago. Tá todo preenchido. O fundo tem que ir. Tá legal? Valor patrimonial aqui, 1,05 bilhão. E o último rendimento, 0,83. Vamos dar uma olhada em informações importantes. Lista de imóveis. Na tela, pra mim, Renazinho, o que a gente vê? 13 ativos em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. A gente vê aqui, BRF Guarulhos, atento no Rio de Janeiro. IPG em São Paulo. Air Liquide em São Paulo. Volta pra cá. Esse fundo é bom por quê? Tem contratos previsíveis. Ou seja, você fica mais tranquilo. Tô te alugando aqui por 10 anos, ok? Ok. Você tem previsibilidade. Mas e se ele sai antes? Tem multa. Então, quer dizer, o fundo consegue ter mais previsibilidade na receita. Isso é muito importante. E a localização também dos imóveis, que é muito boa. Tá legal, pessoal? Agora, atenção em mim. Antes de eu ir para o último fundo, e que eu tenho certeza que muitos aqui não conhecem, é um bom fundo. O que eu quero te falar? Está na hora de você se aposentar. Está na hora de você pegar o seu dinheiro, investir em estudos e conhecimento. Isso é o básico pra quem quer crescer, quem quer começar do zero, investir e ganhar dinheiro. Porque o grande negócio é investir e ganhar dinheiro. Não é ter medo, não é ter medo de prejuízo e não é ficar parado sem investir. Tem que pensar nisso. Então, eu tenho uma comunidade. Eu e o Andra Dias se chama comunidade e eu vivo de dividendos. Carol, o que são os dividendos? O lucro no teu bolso. É você viver lá na frente com tranquilidade, com a tua família na praia, trabalhando com quem você quiser, trabalhando na onde você quiser, e ter dinheiro, ter renda pingando todo mês ali pra você. Dá pra fazer? Dá. Tem que começar? Pra ontem. Tá legal? Então, a gente criou essa comunidade, que não é minha nem dele, é nossa. Pra você entrar ali, tem notícias diárias, tem que ouvir o que está acontecendo no mundo todo. Tem uma carteira recomendada. Carol, eu não sei o que comprar, mas tem ali. Tem uns imobiliarizações pra quem está começando. Tem mentorias comigo, pra puxar tua orelha. Você vai ter encontro comigo duas vezes no mês aí, pra tirar suas dúvidas. Pra gente falar o que está acontecendo no mundo. São aulas exclusivas pros alunos. Então, meu amor, ah, Carol, é um curso. Não é, porque lá tem mais de 120 aulas gratuitas. Que é, inclusive, pra se fazer, estudar e vir pra prática. Que é o que eu mais quero. São aulas práticas. Mas, na comunidade eu vivo de dividendos, eu vou estar mais perto de você. Eu vou conseguir acompanhar mais de frente os seus investimentos. Tá legal, meu amor? Vou deixar o link pra você na descrição da comunidade eu vivo de dividendos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Tá aqui, aliás. Tá com preço super honesto. Né, Renan? Eu mais honesto do que isso, né? Dá pra pagar. Não é, Carol, mas não tem. 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 Dá um jeito. Economiza que dá. E você vai ver que vai valer muito a pena. Tá legal? Vai retornar. Tudo vai retornar. Vai retornar. Abre esse bolso. Ah, mas não quero. Abre o bolso pra estudar, que é o mais importante. Cuidado. Se deixar o escorpião, ele morre e não deixa nenhum dia entrar. Entendeu? Tem que tirar e deixar de ganhar mais. O escorpião se esconde lá. Aqui não entra, não. Não entra e não sai. Entendeu? Tem que tomar cuidado do escorpião no bolso. Agora vamos para o nosso último fundo, que é o KNCR11. É um fundo do tipo papel. Tá legal, pessoal? A gestão, excelente. Grupo Quineia. Esse fundo, as dívidas imobiliárias, né? A maior parte que a gente sabe que eles são dívidas imobiliárias, estão atreladas ao CDI. Ou seja, acompanha. A gente sabe que o Brasil tem uma tendência ainda da Selic alta. A taxa Selic acompanha a taxa Selic. Um pouquinho pra baixo ali. Então a gente sabe que esse fundo tem uma tendência. A tendência de alta da Selic favorece esse fundo ainda. E, ao contrário de outros FIIs, a gente viu que o FIC derreteu de papel. Mas derreteu recentemente. Não foi o caso desse fundo. Tem um bom portfólio. Tem uma boa diversificação das dívidas, do crédito. Se a gente tá falando de crédito, quanto mais diversificado, melhor. Então esse fundo sabe fazer isso. Tem boa gestão. E é um bom fundo, na minha opinião. Vamos trazer alguns dados dele. Olha lá. Põe na tela pra mim, Rê. KNCR11. Quineia. Cotação hoje R$100,49. Dividendi de 13,60%. PVP, um pouquinho descontado ali, 0,99%. Liquidez diária, excelente. 11,60 milhões por dia. E valorizando também, 13,78%. A gente vê aqui, na cotação, nos últimos cinco anos, esse fundo que teve um favorecimento aqui com o aumento da Selic, ele é atrelado ao CDI, mas continua indo bem. Continua tendo bons resultados, sim. E aí, volta pra cá, a gente vê dados importantes. Grupo Quineia, o segmento é papel. Não investe em tijolo, em imóveis físicos, investe em papel. Taxa de administração, 1% ao ano. E a gente vê um valor patrimonial grande de R$5,76 bilhões. Pagou também aí o último rendimento de R$1,10. sentados. Tá certo, meus amores? Certíssimo. Por hoje é só... Não, não. Tem uma pergunta aqui. Não tô vendo. Eu quero saber o seu também. Entendeu? Qual é o fundo imobiliário que você, meu amor, fala... Ah, esse aqui vai comigo até o fim. Esse vai, de fato, para a minha aposentadoria. Não tiro da cartinha. MXRF1. É a minha resposta. Ah, Renanzito. Agora o seu. Agora responde você. Eu respondi o meu. Agora é você. O meu? Não. H? Você e o pessoal que tá vendo o vídeo. O meu é o HGLG11. Pronto. Agora eu quero saber o de vocês, né, Renan? Isso mesmo. Comenta abaixo qual que é o seu fundo favorito. Comenta aqui embaixo. Tá certo, meus amores? Mas eu sim que falo. Eu tô aqui pra você. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Quem investe no futuro agradece. Até o próximo vídeo.